Inclusive, falando de Rio Grande do Sul, porque moradores de Porto Alegre já começam a evacuar a região por conta de chuvas. Essa situação já está causando evacuação de áreas. Essa evacuação foi em Eldorado do Sul, que fica em Porto Alegre. Eles retornaram às ruas na noite de domingo e amanhã dessa segunda, depois da inundação dos bairros Sanssouci e Itaí. As ruas ficaram alagadas devido à elevação do rio Guaíba, como a gente trouxe para vocês na matéria anterior. E também do rio Jacuí, são dois rios causados pelas chuvas intensas no fim de semana, mais chuva no fim de semana. Como a gente falou, o nível das águas do Guaíba subiu 23 centímetros nas últimas 11 horas, ou seja, em menos de um dia houve essa subida de 23 centímetros, de acordo com o IMET. Então, por volta das 6h15 da manhã que eu falei para vocês, o nível estava em 3,41 metros. A Defesa Civil também de Eldorado do Sul informou aos moradores dos bairros Sanssouci e Itaí para que eles evacuem essas áreas, busquem abrigo no prédio público na cidade de Guaíba. Ou seja, já fugindo dessa situação, porque ela pode ficar mais grave para os moradores dessas regiões. E as equipes estão buscando desabrigados lá em Porto Alegre. Estão percorrendo a cidade de carro, percorrendo a cidade para tentar resgatar as pessoas que estão passando por alguma situação grave por conta dessas chuvas. Algo que a gente tem, infelizmente, falado desde o fim de abril e a gente só espera que essa situação possa melhorar, mas infelizmente estamos aqui ainda trazendo notícias sobre a gravidade lá das chuvas no Rio Grande do Sul.